Twitter, na Facebook, tem também o Skype, alguma foto no Instagram. Tem o Tumblr que eu gosto bastante. E se usou uma classificação genérica, que é X. Na sequência, dado que se utilizou a expressão geração X, você trabalhou aí, então Y e Z. Não é a tecnologia que moderniza uma mente, é que uma mente moderna não recusa a tecnologia quando ela é necessária. Essa geração é filha de uma geração que não sabe dizer não, porque é uma geração também que não ouviu muito não. Os nossos alunos são, boa parte deles, do século XXI. Nós, professores, somos do século XX. E os métodos são do século XIX. Se ela é uma criança ou uma adolescente, quem é que tem que dar o modelo? O adulto que está com ele. Uma outra coisa é ser a geração Z numa cidade, outra coisa é a sela do campo, no meio rural, que, portanto, altera a definição, mas tem algumas características que são comuns. E aí Legenda por Sônia Ruberti